Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos, e esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Legal? E para participar, basta seguir. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Para você ficar por dentro, é só seguir a gente, beleza? Agora, sem quiri-quiri, coro-cocó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, correção do Quiz MPP, juros compostos como você nunca viu. Vamos lá, família. Para cima deles, olha aí a questão na tela. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício, primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Você já não é mais aquele aluno agoniado. Você não é mais aquele aluno desesperado. Então, a primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, você já sabe como funciona. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. João contraiu um empréstimo de R$ 5.000,00 em uma financeira, que cobra juros de 4% ao mês. Um mês depois do empréstimo, João pagou R$ 2.000,00, legal? Dois meses depois do empréstimo, João pagou R$ 2.000,00. Imediatamente após esse pagamento, o valor que João ainda ficou devendo à financeira é... Então, vamos lá, família. Qual é a parada? A primeira coisa é interpretar a questão, analisar. Então, analisando aqui, segundo as características da questão, esse é um probleminha clássico de juros compostos. Ah, Marcão, ele não falou nada. Beleza. Só que agora você vai atentar às características. Sempre que o problema trouxer uma ideia de empréstimo, uma ideia de financiamento, uma ideia de empréstimo, com um período maior que 1, presta atenção no que o Marcão está falando. Estou te dando um caminho. Sempre que o problema trouxer uma ideia de empréstimo, de financiamento, com um período maior que 1, vamos considerar sempre o regime de juros compostos. Ficou claro? Então, se o problema não fala nada, você vai considerar que é juros compostos. Claro, lógico, que tem que ter essa característica que eu falei para você, que eu acabei de falar para você. Então, empréstimo, financiamento, com um período maior que 1, a questão é sobre juros compostos. Beleza? O mundo é feio. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto da questão e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber o seguinte, imediatamente após esse pagamento, ou seja, o segundo pagamento, o valor que João ainda ficou devendo à financeira. Ele quer saber a dívida que restou para o João. Legal. Primeira etapa, cumprida. Eu já sei o que o problema está pedindo e já sei ali qual é o assunto. Então, eu já tenho meio caminho dado. Primeira etapa, ok. Já interpretei. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpretou, resolve. Cabeça de gelo. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método. Primeiro interpreta, depois resolve. Para resolver, aluno MPP é assim, ele já sabe. De tanto ele estudar, o que significa o R? Estudar, revisar, exercitar. Lá no nosso curso do Banco do Brasil é assim, são vários exercícios. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto o cara resolver vários problemas desse tipo, ele já sabe o que vai fazer. Nesse caso aqui, não precisa usar a fórmula. Nós vamos utilizar a técnica do arrasta-arrasta. O que seria a técnica do arrasta-arrasta? É a técnica do juros sobre juros. É a essência dos juros compostos. É só você lembrar do cartão de crédito. Juros sobre juros. É isso que nós vamos utilizar para resolver essa questão. E é uma questão muito tradicional. Cai em vários concursos. A questãozinha do empréstimo, a questãozinha do financiamento. Para melhor elucidar o problema, vamos lá. Vamos criar aqui uma linha do tempo. Está aqui o valor da dívida. Hoje, 5 mil. Ele pagou da seguinte maneira. Vou criar aqui uma linha do tempo. Na data 1, ele pagou 2 mil reais. E na data 2, ele pagou 2 mil reais. Ah, Marcão, então ele ficou devendo 1 mil. Será que o mundo é tão bonito assim? Ele pegou 5 mil. Na data 1, ele pagou 2. E na data 2, ele pagou 2. Então, ele pagou 4. Então, ele ficou devendo 1 mil. Será que o mundo é tão bonito assim? Você vai lá e marca a letra A? Não. O mundo é feio. Por que você não pode fazer isso? Qual é o princípio básico da financeira? Para você tirar uma onda. Um amiguinho. Você não pode somar valores em datas diferentes. Por quê? Ou o dinheiro aumenta ou o dinheiro diminui. O dinheiro, ele evolui com o tempo. Ou para mais ou para menos. Por isso que você não pode somar. Você não pode somar valores em datas diferentes. Legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai capitalizar a dívida. Vai entrar a ideia do arrasta-rasta. A ideia do juros sobre juros. Você está devendo hoje 5 mil. Aí acompanha o raciocínio. É bem fácil. Passou um mês. Ele vai te cobrar 5 mil? Não. Ele vai te cobrar juros. Aí você vai fazer a continha. Ó. Você vai jogar aqui, ó. Qual é a taxa? 4. Passou um mês, ele vai te cobrar essa taxa. 4 por cento de 5 mil. Eu vou arrastar esse capital um período. Como é que eu faço essa continha aqui? Né? Sem trauma. Zero trauma. Como é que eu faço essa continha aqui? Corta dois zeros. E multiplica tudo o que sobrou. Ó. Continha de porcentagem. Corta dois zeros. Pou, pou. E multiplica tudo o que sobrou. Ó. 4 vezes 50. Vai dar 200. Então, 5 mil. Mais 200. Vai dar 5 e 200. Então, na data 1, ele chegou devendo lá para a financeira 5 e 200. Só que ele pagou quanto? Ó. Ele chegou devendo. Ó. Estou tranquilão, ó. Devagarinho. Ele chegou devendo 5 e 200. Só que ele pagou quanto? 2 mil. Então, qual é o saldo devedor? Quanto é que ele está devendo para a financeira? 5 e 200 menos 2 mil. Isso aí vai dar quanto? 3 e 200. Então, aqui, ó. Na data 1, ele está devendo 3 e 200 para a financeira. Aí, vamos lá. Passou mais um mês. Ele vai te cobrar 3 e 200? Não. O mundo é feio. Ele vai te cobrar juros. Se você ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar juros. Aí, eu vou fazer a continha. Estou devendo 3 e 200. Aí, se passar um mês, ó. Vou arrastar esse capital um período. Vou pegar aqui, ó. 4 por cento de 3 e 200. Aí, qual é o bizu para fazer a continha? Corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. 4 vezes 32 vai dar 128. Como eu estou capitalizando, eu vou capitalizar e aumentar, ó. Então, vai ser 3 e 200 mais 128. Então, lá na data 2, você vai estar devendo para a financeira 3.328. 3.328. Aí, a quantia de padaria. Você está devendo 3.328. E você pagou 2 mil. Quanto você ficou devendo? Que é a pergunta do problema. Quanto o João ficou devendo? Vai ser 3.328 menos 2 mil. Isso aí vai dar 1.328. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Agora, se você quer aprender mais bacetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso do Banco do Brasil, está aqui o nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você detonar. Oferecemos um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquelas continhas, né? Conta com vírgula, frações, multiplicação com decimais. Enfim, toda aquela parte lá da tia teteca. Depois, um curso completo de matemática, de acordo com o edital. Um curso completo de raciocínio lógico. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Legal? Abaixo de cada aula, tem lá o suporte para você tirar a sua dúvida. E mais sete bônus. Ó, bônus 1. Um curso completo de matemática financeira, por cargo de agente comercial. 2. Probabilidade estatística, por cargo de agente de tecnologia. Três, cronograma do zero ao gabarito, em nove semanas, para o cargo de agente comercial. 4. Do zero ao gabarito, em nove semanas, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5. Um e-book de matemática e raciocínio lógico, com questões comentadas. Bônus 6. O CTP, um centro de treinamento de provas, da banca CIS Gran Rio. E o bônus 7, mais seis meses de acesso, totalizando um. E tem um bônus surpresa. Já criamos o CX CIS Gran Rio, tá bom? O que é o CX CIS Gran Rio? É um curso de exercícios, tá? Com questões atualizadas. Beleza? Aqui é assim, né? Aqui não tem essa, né? A gente atualiza mesmo o curso, né? O CTP está com as questões um pouquinho antigas, né? Então, a gente achou justo criar um curso, né? Como se fosse um curso novo. Só que é um curso de exercícios, só que com questões separadas. O CTP já é a prova na íntegra. O CX já é separado por assunto. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco no curso. E a matemática, né? É básica. É a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, né? Você vai ter o valor do curso. É a quantia de padaria. Então, se somarmos ali tudo o que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de dois mil. Mas hoje, você está levando tudo isso por 30,72. Agora, eu vou mostrar o curso por dentro para você. Para você ver como vale a pena cada centavo do seu investimento. Vamos lá. Rapidex, ó. Deixa eu entrar aqui, ó. Vou entrar aqui no curso. Para mostrar para você o que nós oferecemos. Vamos lá. Internetzinha está meio mal criada, mas vamos lá. Consegui, ó. Video aulas. Entrei, ó. Está aqui, ó. Disciplinas. Aí, a ideia é você começar sempre por aqui, ó. Pelo cronograma. Está legal? Porque no cronograma... Vou abrir aqui para você ver, ó. Tem três vídeos aqui para você assistir. O primeiro vídeo é de boas-vindas, onde vamos falar do método MPP. O segundo vídeo, vamos te orientar sobre o cronograma, né, de nove semanas, do zero ao gabarito em nove semanas. Aí, tem como você baixar aqui do lado. Você está visualizando aí, tudo bonitinho. E o três é como usar o suporte e tirar dúvida do aluno. Você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer o vídeo. E aqui, nós vamos te guiar. Vamos pegar na tua mão e vamos te ensinar como você tira dúvida dentro do curso. Está legal? Aqui já é o cronograma, ó. Vai ter o videozinho explicando aqui do cronograma, o passo a passo. E o primeiro, como eu falei, é de boas-vindas. Então, não tem como você se perder aqui no curso. Tá? Organização é tudo. Então, comece por aqui, pelo vídeo, né, pela disciplina cronograma. Legal? E assista ali todos os vídeos. Os vídeos são bem curtos, né? Cada um tem cinco minutinhos ali. E depois são as matérias, ó. Raciocínio lógico, matemática básica, ó. Tudo bonitinho aqui para você maratonar. Vou clicar aqui no de raciocínio lógico. Aí, está aqui a aula, ó. Você vai clicar. Vai aparecer a aula para você assistir. Abaixo de cada aula, é padrão, tá? Vai ter o material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. Lá naquele vídeo, nós ensinamos. Então, por isso que é importante você assistir o vídeo. Você, aluno, tem que assistir o vídeo. Tá? E assim, em todas as disciplinas, ó. Ó, matemática. Vou clicar aqui em matemática. Ó, você vai clicar aqui na aula. É padrão, ó. Abaixo da aula, tem o material. Você está vendo aí, ó. Tem o material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. Então, cara, não tem como. É para quebrar. Para quebrar esses granjinhos. Você vai aprender. Legal? E aqui são as específicas. Agente comercial é a parte da financeira, né? Agente comercial é a parte da financeira. Ó, está tudo aqui bonitinho. Vai aparecer a aula, padrão, ó. Material, suporte tira dúvida. E tecnologia. Tecnologia é a parte da estatística. Tá legal? Padrãozão, ó. Vou clicar aqui para você ver, ó. Padrão, ó. Material, matéria, material. E lá no final, o suporte tira dúvida do aluno. E aqui, como eu falei, são os cursos de exercícios, tá? Estudar, revisar e exercitar, ó. É a última etapa. Aí tem os simulados. Tem o sexo, tem o CTP, aulas extras. Material de apoio, que são os e-books. Ó, sexo e cisgranjinho. Vou clicar aqui para você ver, ó. Ó, está aqui as matérias, ó. Progressão aritmética, progressão aritmética. Aí vem juros. E assim vai, ó. Está aqui, ó. Progressão aritmética. Você vai clicar. Padrãozão, ó. Vai aparecer a aula, material e o suporte. Então, família, está aí. Agora é com você. O Júnior, com certeza, já está colocando aí o link, né, do curso para você comprar, tá? O valor já está com desconto imenso, pelo que nós oferecemos. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com ele, tá? Está aqui, ó. 021-9702-99443. Só falar com o Júnior. Legal? O link do curso está aí, tá? No bate-papo. E também aqui na descrição do vídeo. Sempre deixamos aqui também para você. Legal? E se quiser bater um papinho, vai lá no meu Instagram. Né? Troca o like, se siga de volta. Vai lá, me segue, que a gente bate um papo. Né? Está boladão, está perdido, está chateado, está pensando em desistir. Vai lá, que a gente bate um papo. Beleza? E o seu maior inimigo, né? Eu sempre falo isso. O seu maior inimigo, o seu maior concorrente é você mesmo. Você só precisa de uma vaga. E o seu maior concorrente é você mesmo. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.